Sempre que você estiver procurando um site para comprar seus gift cards dos mais variados serviços, principalmente de games, com entrega rápida e os melhores meios de pagamento, o Moedas é a loja certa. No site Moedas dá pra pagar até mesmo com criptomoedas. E você recebe o seu produto muito rápido, até mesmo em finais de semana e de madrugada. Tem gift cards da Play Store, da Xbox Live, da PSN e muitos outros serviços. Clique no primeiro link na descrição, faça o seu cadastro e quando precisar de gift cards, lembre-se do nosso parceiro Moedas, beleza? É isso. Salve família nostálgica, beleza? Todo fã de Mortal Kombat com certeza já ouviu falar do Ed Boon, um dos co-criadores do jogo que ajudou a revolucionar a indústria dos fighting games desde os anos 90. Existem dezenas de jogos MK e conforme alguns títulos eram lançados, Ed Boon adicionava alguns segredos dentro desses games. Alguns segredos só foram descobertos muitos anos depois, tem muita coisa bacana aqui nesse vídeo. Lembrando que eu só escolhi segredos que envolvem diretamente o próprio Ed Boon, beleza? Espero que vocês gostem do conteúdo e bora lá. Vou começar com uma informação sobre a Sonya Blade, que só foi descoberto 12 anos depois da primeira aparição da lutadora. Em 2004, com o lançamento de MK Deception, Ed Boon aparece na biografia de cada lutador ali e conta um pouco da história dos personagens. E na biografia da lutadora Tânia, o co-criador revela que Sonya e Tânia são os nomes das suas irmãs. Sim, irmãs de verdade mesmo, na vida real. Ele usou o nome das irmãs para adicionar personagens no game. E por isso, Sonya Blade é considerada a queridinha do Ed Boon desde o primeiro jogo da série. Apesar da lutadora não ter aparecido em todos os games de MK, Ed Boon sempre deu um jeitinho de citar a Sonya ou mesmo encaixar ela de alguma forma na história dos seus jogos, mostrando para todo mundo que Sonya e Tânia são suas queridinhas. Uma coisa que sempre me chamou a atenção em MK são os seus cenários. Cada cenário tem suas características e até uma música de fundo própria. Tem vários modelos e todos são excelentes. Bom, e lá nos anos 90, o cenário que mais me impressionava era o The Living Forest, uma floresta escura com árvores falantes devoradoras de carne. Cada árvore dessa possui um rosto no tronco que dava muito medo se você prestasse muita atenção naquilo, principalmente quando éramos crianças. Se ficasse olhando muito para essa árvore dava até pesadelo à noite. O que pouca gente sabe é que Ed Boon foi o sortudo que teve seu rosto imortalizado nessas árvores medonhas. A feição do co-criador de MK foi usada como molde para fazer o modelo dessas árvores do Capiroto. Você sabia que o rosto nessa árvore é o rosto do Ed Boon? Agora que você sabe, aposto que toda vez que jogar nesse cenário, vai ficar lembrando da cara do Ed Boon em toda a luta. Quem joga Mortal Kombat há algum tempo já está sabendo que o nome Noob Saibot, ao contrário, significa Tobias Boon, referindo-se a John Tobias e Ed Boon. Eles pegaram os nomes verdadeiros deles, os sobrenomes e tal, e montaram um trocadilho para criar o nome do lutador, o lutador Noob Saibot. Porém, existem muito mais segredos que o Ed Boon escondeu com o trocadilho no nome desse lutador. Vamos lá, uma das habilidades de Noob Saibot, por exemplo, é a capacidade de criar clones, e esses clones sempre são usados para atacar os inimigos. É como se tivessem dois seres dentro de um só, um é o próprio lutador e o outro é a sua sombra. E segundo o Ed Boon, é isso mesmo, o Noob é o lutador mesmo que conhecemos e que jogamos, e Saibot é a sombra dele, é aqueles clones que você pode criar. Como se a sombra tivesse vida própria, mas vivesse ali dentro do Noob Saibot. Resumindo, Noob é o lutador e Saibot é a sua sombra. E isso torna tudo interessante, já que, obviamente, o lutador Noob Saibot é a personificação dos seus criadores. Noob é o próprio Ed Boon e Saibot é o John Tobias. Inclusive, eu falo muito mais sobre isso no vídeo do Noob Saibot aqui do canal, hein? Vou deixar a playlist na descrição e no final do vídeo você pode assistir toda a série MK aqui no canal, também é muito boa. É, nessa altura do vídeo você já deve ter notado que o co-criador Ed Boon gostava sempre de participar ativamente em seus jogos. Na prática mesmo, ele gostava de meter o bedelho. Sempre que tinha um serviço sobrando, Ed Boon estava lá tapando algum buraco. E no caso do personagem Scorpion, Ed Boon é quem interpretava a voz do lutador, o famoso Get Over Here. Get Over Here! E não foi uma vez, não. Boon emprestou sua voz para o personagem desde as antigas até 2018. Foram muitos anos mesmo. E só depois disso, Patrick Seitz assumiu seu lugar. Agora é outra pessoa que faz a voz do Scorpion. Mas até 2018 era exclusivamente do Ed Boon. E fala aí, dá ou não dar um arrepio só de ouvir a voz do Ed Boon incorporando o Scorpion? E por último, outra participação de Ed Boon dentro de um game que ficou oculta por anos. Ele não contou pra ninguém, só foi descoberta mesmo em 2009, provavelmente numa entrevista. Em que Ed Boon revelou que a voz de Jax, o personagem, o lutador Jax, desde sua estreia lá no Mortal Kombat 2 até o Mortal Kombat 4, também foi interpretado por ele. Ele também fez a voz do Jax. Só que ninguém sabia que era a voz do Ed Boon. E isso é que é gostar de interpretar personagem. O mais legal é que Ed Boon ficou tanto tempo interpretando a voz de suas criações dentro dos games, que até entrou para o livro dos recordes, como o ator de videogame mais antigo. É, isso mesmo. Ed Boon está no livro dos recordes. E se tivesse uma categoria ali para o melhor Get Over Here do Scorpion, eu tenho certeza que ele também estaria lá. É isso aí, família. Ed Boon se envolveu tanto na criação de MK que fez participações diretas dentro desse clássico que é jogado até hoje. Nesse vídeo eu escolhi apenas algumas curiosidades, mas aqui mesmo no Nostalgia dos Games tem uma série com dezenas de vídeos só de Mortal Kombat. Cada vídeo de um personagem diferente. Essa série é a mais assistida aqui do canal. E se você ainda não viu, está perdendo coisa boa, hein? Vou deixar inclusive o card aí na tela com a playlist de todos os vídeos de MK. É só clicar e assistir todos eles. É muito boa essa série. Não se esqueça do like e também não se esqueça de fazer o seu cadastro lá no Moedas, o parceiro aqui do canal. É rapidinho, faz uma visita lá no site, clica aí na descrição, tem muito produto bacana lá. E faça o seu cadastro pelo meu link. Você nem imagina o quanto isso ajuda esse canal. Então clica aí e ajude o Nostalgia dos Games. Agora sim, encerrando aqui e até a próxima. Fui!